Oi turma! Olha aí mano Ô Corinthians Eu estou participando de uma live de batalha E eu perdi a live lá, tive que meter farinha na cara e tudo mais E agora eu preciso tomar banho, mas começou o jogo do Corinthians Será que dá tempo de eu tomar banho e não sair gol, velho? Puta que pariu! A não ser que eu faça no intervalo, né? Acho que eu vou tomar banho no intervalo É isso aí Fez gol já? Quase? Ah louco O time do Corinthians está bem, velho O time do Corinthians melhorou muito, olha aí Olha aí Olha o João Ricardo catou, vai matar a classificação aí Aí já está classificado já, velho De tomar banho, mano Puta que pariu, olha aí, mano É a batalha de torcida que tem lá, mano Quem perder tem que fazer um castigo Eu tive que jogar Farinha na cara Aí tem café na cara Às vezes tem que quebrar ovo na cabeça Nossa senhora Me chamaram para isso aí Eu topei Bora Bora lá Aí eu achei que ia dar tempo De terminar antes de começar o jogo Começou Agora No intervalo eu tomo banho Bora É velho Secar Olha, mano, secar o Corinthians, velho Secar No intervalo eu tomo banho, irmão Secar, velho Vai que Fortaleza faz um a zero aí no primeiro tempo Mete um a zero no segundo Dois a zero e vai para os pênaltis Vai, velho Vai que dá certo Tá bem no jogo O Corinthians melhorou, hein, mano Já podia tá ganhando o Fortaleza, hein É passado O Corinthians melhorou bastante O Mauro César falou que não melhorou, não Eu acho que melhorou Eu acho que o Garro não tá jogando Ele tá jogando no Coronado O Fortaleza tem uma chance Ele tem que fazer um gol no primeiro tempo aí Tá trinta e oito minutos, mano Tem farinha e tudo aqui no meu rosto, olha aí Tá louco Ó o Fortaleza aí, ó Ó, mano, o rabo Já era O Corinthians aí, ó Vai ganhar esse jogo de novo, Corinthians Ó, mano, o rabo Esses caras engrenaram, né, velho Esses caras vai ganhar uma das copas O Corinthians vai ganhar as copas sul-americanas aí, viu, mano Esse Corinthians cruzeiro a final, viu, mano Atlético-Paraná e seu raço não aguenta o Corinthians não, mano A não ser o raço que é o time argentino e tudo Agora o Atlético-Paraná e se pegar o Corinthians Não aguenta não, mano Ô, mano, rabo, viu, velho Escantei pro Corinthians Tá louco Toma banha essa porra Que porra Olha aí o jeito que eu tô Caralho Porra Caramba Amanhã essas horas é o São Paulo, se Deus quiser Ah, louco Esse é outro também que ganhou ver um joga-bola essa porra Tomar no rabo Caralho Aí, ó, olha o gol aí, ó Azigou Maluco Tomei banho Tomei banho aqui Não saiu o gol Tomei banho Deu pra dar aquela descontraída no chuveiro Tá ligado, né? Descontraída no chuveiro Ah, caralho, bora aqui secar o Corinthians e ele dá certo Vai ou não vai lá não Olha o Fortaleza aí, vai Ô, gol Errou o gol cara a cara, mano Caralho, Fortaleza errou o gol cara a cara que tal de Kaiser Puta que pariu Caralho Nossa, errou o gol cara a cara o rapaz do Fortaleza Tomar no rabo, bateu na canela Que porra Isso é de Kaiser essa porra aí, tomar no rabo, mano Porra, errou o cara a cara, velho É verdade É verdade Tomei por dentro, o Gerardo Kaiser Vira lá pelo lado direito Tem o Marinho Ele vem carregando, trabalhando, pra perna esquerda A ponta lá, caçando de João Tem o Marinho com a emergência do Dica Tem o reinso do Dica Olha o Corinthians aí ó, gol do Corinthians Romero de novo Tá gravando eu aí? Por que que tava gravando eu? Tava vendo o gol de mão do Lucas Já era, Corinthians classificado Tá jogando bola, Corinthians Romero de novo Eu disse que tava gravando eu Tava vendo o gol de mão do Lucas Tá vendo o gol de mão do Lucas Faz um ano Um ano o gol de mão do Lucas Tá vendo o gol de mão do Lucas E o Romero faz gol Amar no rabo, Corinthians Sem balada, hein, velho Um ano que São Paulo ganhou a Copa do Brasil Corinthians tá embalado, hein, mano Ele tá embalado, hein Ele tá jogando bola, hein Ó, golaço Jogada trabalhada Golaço Corinthians classificado Rapazinho marca gol ainda Corinthians classificado Já é, vai ganhar de novo Corinthians tem Olha, fortíssimo candidato Pra ganhar essa Sul-Americana aí, mano Corinthians tá muito forte Pra ganhar a Sul-Americana, mano Romero 1x0 Já era pro Fortaleza Outro gol do Corinthians aqui Amarço do Corinthians Tá jogando muito o Corinthians Igor Coronado 2x0 Corinthians Likir Corinthians tem tudo pra ganhar a Sul-Americana, irmão A gente tá jogando bola, hein Já era 2x0 Passou O Corinthians atropelando o Fortaleza No Matamato 2x0 lá, 2x0 aí Vai ficar uns 3x0 aí E o Corinthians Atropelando Tá jogando muito o Corinthians A gente tá jogando bola Tá embalado Eu falei Muita gente falou O Corinthians no Matamata É pior Porque ele vai abrir mão no brasileiro Vai nada, mano Empolga Empolga Como é que você vai classificando Você vai empolgando O time vai ganhando embalo Vai ganhando Confiança Aí já era O Corinthians tá jogando pra caralho, rapaz Tomar no ruto Caramba Eu ganho muito Os Fortaleza aí Sato Tipo pipoqueiro também Aí fazia outro gol o Corinthians aí E já era O Corinthians tá jogando muito E já era O Corinthians tá classificado Ah, louco Não é nem mais graça Tomar no rabo Tipo O Fortaleza Gol Gol no Fortaleza Vamos ver 2x1 Ai, pedido Tomar no ruto Pedido E os dois se engatam ali, rapaz Na rede Tava mesmo Aí impedido Tava impedido Tava impedido Essa porra Telefone Não grava, rapaz Quando eu peço pra gravar Eu não gravo Aí na hora que ele é pra gravar Grava eu Pô Sampaquinho Quando eu peço pra gravar Eu não gravo Essa mesma Acorda que era pra gravar Aí o lanche perigoso Aqui no Fortaleza Não era pra gravar Ele não grava eu Vai entender essa porra Caralho Porra O Corinthians, cara Tá louco Darro, Memphis Depay Golaço O Corinthians tá forte Pra ganhar, hein O Corinthians amassou O Fortaleza No agregado 5x0 Olha o Memphis Depay, hein Olha que golaço 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 Tá louco Lácio O time do Corinthians Tá bem, hein Tá forte Melhorou muito o time E todas as contratações Que o Corinthians fez Tá dando certo André Ramalho Esse Martini Jogou muito hoje Tem esse bidô Jogar muito Esse que O gol é bagra Esse Pedro Henrique Mas o Corinthians Tá fortíssimo Pra ganhar A Sul-Americana O Corinthians é Candidato Fortíssimo A ganhar A Sul-Americana Já era Vai anular o gol Aqui Parece que vai anular o gol Vai anular o gol Passou o carro No Fortaleza No agregado 5x0 5x0 O Corinthians Jogou muito Fortaleza Pipocou de novo Tá certo Tá na hora Do Voivoda Ir pra um time grande Pra nós ver Se ele é Foda mesmo Ele é bom Mas o Corinthians Nem fiz Depay Da sua primeira assistência Nem fiz Depay Nem fiz Depay Por que a televisão Deu um negócio Você lembra? Tal de bidô Também joga muito Moleque do Corinthians Um detalhe Todas as contratações Do Corinthians Tá dando certo André Ramalho Martini Jogou muito Esse Igor Coronado Resolveu jogar bola O Corinthians Embalou O Corinthians Tá embalado E pra mim É candidato Fortíssimo A ganhar Copa Sul-Americana Pra mim Só vejo Talvez O Cruzeiro Pra tirar o título Do Corinthians Só vejo O time Do Cruzeiro Talvez Pra tirar esse título Do Corinthians Da Copa Sul-Americana Tá certo O Hugo também É outro reforço Que o Corinthians Veio que deu certo O Corinthians Embalou Tá jogando bem O Mauro César Falou que o time Não tá jogando bem Eu acho que o Corinthians Tá jogando bem O rapaz é rabudo Faz gol todo jogo O clima é outro Você vê Nada como vitória Só você começar A ganhar o jogo Até o extra campo Do Corinthians Pararam de falar Negócio de impeachment E tudo mais Nada sem ir bem Dentro de campo E o Corinthians Passou o carro No Fortaleza Arrebentou E mostrou pro Fortaleza Quem que é o time gigante Tudo mais Jogar 10 mata-mata O Corinthians Fortaleza O Fortaleza passa 3 O Corinthians Passa 7 É isso aí O Corinthians Passou o carro No Fortaleza E mereceu a classificação